Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lênin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Reck, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Quero saudar o senhor presidente, demais vereadores e vereadoras As pessoas aqui no Longe, pela Rádio da Cláudia As pessoas presentes aqui no treinário Quero começar a minha manifestação Dizendo que fizemos um convite A um dos proprietários da empresa da Bahia, do TIC Lá do Bairro Emprego, do Bairro Bahia Em paz, meus senhores, a servidora Marilene fez contato com ele Ele disse que não viria amanhã aí, porque tem uma reunião com a promotora e com os oradores A Marilene, como é um funcionário exigente, prontamente ligou para o Ministério Saber se haveria alguma reunião desse sentido Qual a surpresa? Não tem nenhuma reunião Mas não tem nenhuma reunião marcada Certo? Estaremos aqui amanhã Às duas horas, convida que os guiadores puderem vir Vamos fazer o relato, vamos ouvir A nossa funcionária fez o contato com todos os caminhados externos Eles estão achando que nós estamos aqui brincando Nós estamos aqui de brincadeira Porque ele está aí rolando Ele disse, olha, conforme se chover Eu vou levar os moradores e a promotora Lá para a câmara, se feche o que ele Parece que ele manda na promotora O dono da senhora manda na promotora Você vê a que ponto chegou a coisa Também, também, senhor presidente E demais vereadores Fiquei quase, nesta semana, estando Na localidade do ponto da pedra Nossa, que vários vereadores fazem pedidos Sobre iluminação pública E me deparei com a pessoa ex-vereadora Que sentia a responsável Sobre iluminação pública E disse ela que não havia nenhum pedido Desse vereador ou de qualquer vereador E quem cuidava da iluminação pública Lá era ela Então eu quero perguntar aos colegas Vereadores, qual prefeito Se nós temos que fazer o requerimento Para ex-vereadora e para o prefeito Para quem é que é o requerimento tem que fazer? Quem tem que receber o requerimento? Se é para ela, nós vamos fazer direto para ela o requerimento E que seja atendido a esse vereador Porque, na verdade, o que faz é ela O que não faz é os vereadores E o prefeito são culpados Claro, o que não faz é o prefeito Vereador Entendeu? E o que é feito é olhar os membros E o prefeito levando choque E o vereador levando choque Então eu acho que isso aí não tem ganimento Já falei com o prefeito Vou tornar a falar com eles Não é um absurdo Então cada pedido que vocês fizerem aqui Do outro lado do Rio esqueçam Parece que vocês, vereadores, não insistem lá Infelizmente Também, senhor presidente A segurança pública é um problema muito sério É assustador o aumento do índice de vitalidade E a insegurança em todo o estado Mas, aqui no Vale dos Sinos e no Vale do Paranhana Isso aumentou drasticamente O governo que antecedeu esse que está hoje aí Fez muitos investimentos na segurança Aqui em Itacoara A reforma completa do atual Prédio do Batalhão da Brigada Com o cerco completo de toda a área Em torno da sede, com o cerco Formação de 38 novos policiais aqui em Itacoara E foi aonde nós podemos presenciar Policiais andando na rua Do governo anterior Também a designação De uma aeronave para o mafiamento Por GPS De poucos considerados críticos De possível intervenção aérea Tão para a defesa civil Como para a segurança de todo o cidadão Reforma completa da frota de veículos Tanto da Brigada como da Polícia Civil A aquisição de duas motos 250 Também a aquisição de um furgão novo Para o transporte que é o pedaço da SUSEB Construção de um novo prédio que hoje abrigo ao BEP Regime sempre aberto Do presidente nacional de Itacoara Designação de um perigo Para atuar junto ao Departamento Médico Legal BEP que não existia mais Destinação de quatro novos delegados Para Itacoara No total de cinco Implementação Da equipe permanente de investigação Com sede Itacoara Destinação De novos investimentos Da Polícia Da PPA Itacoara Aquisição e quitação De um prédio muito importante Da antiga prática Por 705 mil Paga Que é de modelo Para todos Também o encerramento do CIEP Também o programa O PPV Que deu a oportunidade De construirmos lá no roteamento Tito Eldorado Um posto de saúde E também Uma área de esporte O que foi feito No atual governo Nada O povo de Itacoara Fiquem alerta As eleições estão aí